A oportunidade de participar do Inova é incrível. Você fala com familiares, você fala com pessoas de empresas, te abre horizontes. Nosso projeto é um dispositivo modular eletrônico para autonomia de dependentes visuais. Essa camiseta foi tratada com um acabamento nanotecnológico. É um acabamento à base de silicone e essa base de silicone, ela repele todo o líquido que entra em contato. Está sendo uma experiência muito boa, dá para perceber que cada vez a Teixo está evoluindo mais. Trabalhos muito bem elaborados, muito atualizados, falando em indústria 4.0, falando em robotização. Coisas realmente de um sistema bem atual. Tem todo o potencial de ser colocado nas indústrias, no banco, nos comércios. A FEI, para mim, soube preparar um engenheiro perfeito em todos os aspectos. Técnico e no aspecto também que a gente diz pessoal.